Os portugueses já mostraram que são solidários em tempos de dificuldade. Os portugueses unem-se, criam laços, criam cadeias, e há uma cadeia que não podemos deixar nesta altura. A cadeia de quem produz, de quem distribui, de quem não para para pôr comida nas nossas mesas. Em tempos difíceis, é fácil ser solidário. Compre produtos nacionais, preocupe-se com o bem comum, ajuda a nossa agricultura. Por si, por todos nós, pela nossa saúde, alimente-se desta ideia, alimente quem o alimente.